Hoje a dica é de um acabamento pra camisa, tá? Esse aqui é o verso da camisa, que é a costura inglesa, tá? Então, nós vamos aprender agora como é que faz esse acabamento. Veja o seguinte, então, primeiro aqui eu montei a frente certinha da minha camisa, tá? No caso, a cliente quer com esse bolso. Então, eu já fiz os dois lados, certo? Aí, a manga, olha que interessante, gente, eu costuro ela como se for do lado, frente com frente, tá? E fica essa coisa feia aqui pro lado da frente da minha camisa, tá? Costurando, depois que eu costurei, isso é na camisa inteira, eu tô mostrando aqui pra vocês só a manga. Depois que eu costurei, eu venho e corto o excesso e vou refilando toda a manga, toda a parte que eu tô costurando. Depois que eu refilei, aí eu venho agora, então, pro lado avesso, viro, acerto aqui vincando, né? O interessante seria passar o ferro, tá, gente? E venho com a margem de mais ou menos meio centímetro a um centímetro e costuro, certo? Costuro e quando eu costurar vai ficar com esse acabamento aqui pro lado de dentro, tá? E fica um acabamento super bonito, eu vou mostrar pra vocês como é que faz. Veja, meninas, que o lado agora do avesso eu alfinetei, certo? E vou passar aqui, então, uma costura reta. Então, vamos pra máquina e vamos passar aqui, então, uma costura reta. Então, meninas, observe que, na verdade, eu tô pegando como base da agulha até aqui, tô fazendo em toda a volta. Vejo. Então, ficou assim o verso da minha camisa, tá? Então, ficou com o acabamento super bonito, tá? Esse aqui, então, é o lado direito e o avesso é esse aqui. Gente, espero que tenha aproveitado essa dica e que faça muitos modelos assim.